Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para trazer a minha opinião, o meu comentário aqui no Papo Reto em edição sobre a vitória do Internacional 2x0 contra o Vasco da Gama e o Inter dorme líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até amanhã, quando o Atlético Mineiro joga contra o Bahia, jogo lá em Salvador, então bora dar aquela secada também para a gente ficar na liderança, pelo menos nesta rodada. Gente, antes de tudo, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo e espero que todo mundo seja feliz com a vitória do Internacional e deixe seu comentário aqui também. Gente, para mim dois tempos bem distintos, mas com méritos do Internacional. O Cudê colocou praticamente a mesma escalação do Inter que venceu o Sport na quarta-feira, com exceção do Moledo, que foi para o banco, jogou o Zé Gabriel e o Galhardo voltou para o time na vaga do Leandro Fernandes. O Inter começou o jogo dominando, tomando as ações do jogo, tomando a proporção da partida como já era esperado. O Vasco vem de algumas derrotas consecutivas e tentou segurar o Inter e escapar no contra-ataque que não teve. O Lumba foi um mero espectador no primeiro tempo, tirando uma bola chutada de fora da área já no final da primeira etapa. O Inter teve muita dificuldade para propor o jogo, criar oportunidade de gol, apesar de ter o volume da partida. E conseguiu a partir do primeiro gol. Aliás, uma belíssima jogada que começa num passe do Zé Gabriel, lá no setor defensivo, que tanto é cobrado. O Zé Gabriel joga, mas não tem esse passe de ruptura, quebra-linhas. Hoje deu para o Marcos Guilherme, que fez uma belíssima jogada. Lembrando o velho Marcos Guilherme de pré-pandemia. Fez a jogada, abriu no Patrick, o Abel passou pela bola, o Galhardo escorou. E o Edenilson fez o gol. Depois do Inter cresceu no jogo, teve o pênalti, o Galhardo fez 2x0, teve outra chance para fazer. Mas o fato é que o jogo ficou mais leve. O Inter conseguiu jogar com mais naturalidade. E aí eu destaco os três jogadores que foram os melhores em campo, na minha opinião. Primeiro, o Thiago Galhardo. Belíssima assistência para o gol do Edenilson. Fez mais um gol. Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, jogando muita bola. Decidindo o jogo atrás de jogo. Dando carrinho na lateral com o time marcando. Fazendo gol, puxando marcação. Está fazendo um campeonato absurdo o Thiago Galhardo. Outro ponto. Para mim, um dos reforços. Acabei citando durante o jogo nas minhas redes sociais que o Inter ganhou três reforços nesta parada. O Rodrigo Dourado, de volta, inclusive entrou bem no jogo. O Yuri Alberto, que também entrou. Acho que até foi individualista em detalhe no momento. Mas fez um bom jogo de novo. E o Edenilson. O Edenilson, de fato, voltou a estar com a cabeça no Internacional. Depois de recusar a proposta da Arábia Saudita. Parece ser aquele jogador que a gente tanto espera. Intenso, de área a área. Fazendo gols, participando. Marcando, correndo até o final do jogo. Este Edenilson me serve e muito. A gente sabe que quando ele quer jogar, ele é um jogador importantíssimo. Assim como vinha sendo nas últimas temporadas. Então, o Edenilson de hoje só não foi o melhor em campo porque o Galhardo arrebentou com o jogo. Mas poderia ser, tranquilamente, também o melhor jogador do Inter na partida. E o Patrick, que vem mantendo uma regularidade. Participou dos gols. É um cara que tem o drible, tem a vitória pessoal. É intenso, marca muito. E é um dos grandes nomes desse time do Eduardo Cudê. Destaco ainda, o Abel Hernandes. Cada dia mais adaptado. Me está banado. Às vezes, tecnicamente, talvez ele não seja o melhor atacante. Mas, para mim, é um cara que vai ser muito útil durante a temporada. Ajudando o Galhardo. Puxando marcação. E depois, sem o Galhardo, também. É um cara que está sempre bem posicionado na área. Tem uma chance de fazer um gol de cabeça. Então, eu gosto do Abel Hernandes. Eu acho que ele vai dar certo no Internacional. Acho que está desempenhando bem. O Punt pode destacar outros nomes. Marcos Guilherme. Talvez o Endel. Zé Gabriel. E tal. Beleza. Não gostei. Do Rodinei. Para mim, fez uma partida muito ruim o Rodinei. Deixando espaço no lado direito. Errando domínio. Errando cruzamento. Não gostei. O Cuesta apareceu um pouquinho meio abaixo também. Levou o terceiro amarelo. Não joga contra o Flamengo. No final de semana. O Cudê trouxe algumas notícias na entrevista coletiva. Que o Heitor e o Musto devem voltar contra a Católica. Pelo menos ficando disponíveis. E o Bosquilha só contra o Flamengo no final de semana. O Cuesta está fora do jogo contra o Flamengo. Deve jogar Zé Gabriel e Rodrigo Moledo. Então, gente. É uma vitória que coloca o Inter cada vez mais na luta pelo título brasileiro. O Inter, com todas as limitações. Com todos os desfalques. Está lá na ponta de cima. Como líder, pelo menos. Até o jogo do Atlético Mineiro amanhã. Beleza? Concorda comigo? Deixa o teu comentário aí. Deixa o like no vídeo. Te inscreve no canal. E tamo junto. Bora dormir feliz hoje. O Inter colocou mais três pontos na conta. Valeu. Aquele abraço. Até a próxima.